E aí pessoal, tranquilo? Meu nome é Yuri Rangel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero bater um papo aí com vocês sobre o canal e sobre mim também, tá? Chegamos à marca aí de 5 mil inscritos semana passada e eu agradeço bastante a todos vocês aí que se inscreveram, que deixam o like, que comentam aí nos vídeos, tá? Chegamos a essa marca aí de 5 mil inscritos por conta aí de todos vocês, tá? Então eu agradeço bastante, eu sei que vamos chegar aí em 10, em 15, em 20, um dia, né? Vai demorar um pouquinho, mas vai crescer aí aos poucos do canal, beleza? Bom, eu gostaria de nesse vídeo aí falar um pouquinho sobre mim, sobre as pretensões futuras aqui pro canal e etc. Eu não preparei roteiro pra esse vídeo, nem nada, o que me vir na cabeça aqui eu vou falar. Então eu já vou me desculpando aí se eu falar alguma besteira, né? Mas eu acho que eu não vou falar nada demais, tá? Bom, eu criei um canal aqui, pessoal, porque eu sempre fui uma pessoa meio que um pouco social, sabe? Eu não sou de saitante, etc. E eu gosto muito de computador, de hardware, de informática. Eu sempre gostei desde pequeno, tá? E eu queria falar sobre isso com alguém. Só que acontece que eu não tenho amigo que entende de PC, dessas paradas assim, tá? Só o basicão mesmo. Então eu decidi criar um canal pra falar sobre isso, tá? Eu já acompanhava algumas pessoas aqui no YouTube, tipo o Rodrigo Baltar, o Pepe Raio, dentre outros nomes, dentre outros e outros nomes, o TecnoArte, que hoje em dia virou meu amigo, tá? Eu converso bastante com ele, cara, super gente fina. Muita gente, né? Então eu tomei essa inspiração e acabei criando aqui o meu canal pra falar sobre hardware também. Não só hardware, mas tecnologia em geral e também pretendo abranger outros temas, né? Que vão acontecer aí naturalmente com o desenvolvimento do canal, tá? Mas, pessoal, eu conheci PC, essas paradas assim, desde pequeno. Eu tinha acho que uns 8, 7 anos quando minha avó comprou um PC, aqueles PCzão branco, tá? Mas antes disso eu vou dizer minha idade, tá? Eu tenho 18 anos, tá? Eu só tenho 18. Sim, eu pareço ser bem mais velho, eu sei, porque, sei lá, eu tomei a cabala e também eu sempre fiz academia desde os meus 14 anos, aí eu sou um pouco maior, sei lá, né? Eu tô... Estamos ficando giga aí, né? Estamos ficando grandinho aí. Bom, e com isso, minha avó comprou um PC, eu não tinha PC em casa, e eu comecei a usar o computador dela, aqueles PC brancão, que eu nem lembro a configuração, devia ser DDR ainda, DDR2, nem sei, tá? Pra falar a verdade. E aconteceu que eu era doido pra aquele computador. Eu ia pra casa da minha avó só pra mexer no PC, pra vocês terem ideia, tá? Eu desmontava o computador, aí limpava, formatava o computador todo mês, galera. Não precisava formatar, eles iam limpar, mas todo mês eu ia lá, abri o PC, limpava, formatava, só pra mexer naquilo ali, tá? Eu cheguei já a quebrar peça, não vou mentir, eu cheguei a quebrar peça da minha avó, e acho que lá pra 2011, 2012, eu comprei meu primeiro PC, mas antes disso eu já jogava em One House, comecei a jogar em One House, eu jogava Point Blank, Battlefield 2, Battlefield 3, e porque eu comecei a jogar o Battlefield 3, e o Point Blank, eu tava entrando ali naquela área, e comprei, ah, vou competir aqui, vou ganhar dinheiro com jogos, nem lembro que idade eu tinha, acho que eu tinha uns 12 anos, 11 anos, sei lá, lá pra 2010, 2011, aí eu jogava em One House e decidi comprar meu PC. Eu comprei na loja, que hoje em dia, acho que nem sei se existe mais, eu comprei no balão da informática, cara. Cara, minha mãe parcelou pra 12 vezes pra mim, eu não tinha grana naquela época, aí parcelou pra 12 vezes pra mim, e eu comprei. Eu lembro até hoje a configuração, pessoal, era um i3, 3240, um H61, 1155, né, aí tinha uma memória, eu não lembro se era duas memórias de 4GB, ou era uma de 8, ou era uma de 4, eu sei que era alguma coisa assim, aí o gabinete era um da Fortrek, feio pra caramba que eu comprei aqui na cidade, uma fonte aí, uma fonte de 450W, que eu nem lembro a marca, pra falar a verdade, e não tinha 80 push, tá, a placa de vídeo era uma GTX 550 TI, e, cara, com esse PC, eu joguei muito, cara, joguei muito, muito. Uma coisa que eu digo assim, que eu joguei, que eu aproveitei, na infância aí, foi ter jogado, cara, eu joguei muito videogame aí, tá. Às vezes minha mãe me proibia de jogar, e eu acordava de madrugada, botava alarme, pra vocês terem ideia, eu jogava de madrugada, com todo mundo dormindo aqui em casa, foda-se, eu vou jogar meu Ponte Black. Era tipo isso, eu jogava APB, BF3, campanha. Cara, se eu tivesse criado um canal no YouTube, naquela época, onde essa galera toda que começou aí no YouTube, tava começando, sei lá, em 2013, 2014, isso aí, se eu tivesse começado nessa época, cara, acho que eu já tava com mais 100 mil inscritos, tá. E eu sempre tive essa vontade de ter canal no YouTube, Eu tive um canal no YouTube, eu vou deixar a print aí, era Iron Gamer, e depois eu criei o Shot Fight FPS, era dois canais aí que eu falava de Point Blank, de instalar o programa. Cara, eu vou deixar um take da minha voz, só pra vocês terem ideia. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Aqui é o Iron Gamer, com mais um tutorial pra vocês. E dessa vez, tô aqui com um tutorial de como craquear o Vegas Pro, ou Sony Vegas Pro. E aí, vocês escutaram a minha voz? Era uma voz de menina, praticamente, cara. Era uma voz de moça. E eu já era doido pro PC, já era doido pra essas coisas, e com o tempo a gente vai crescendo, né, e eu parei de jogar. Hoje em dia, pra vocês terem ideia, eu não jogo, pessoal. Eu tenho um computador bom, tenho um computador foda e tal, sempre tive bons computadores, e eu não jogo. Simplesmente eu não jogo, eu só jogo no máximo no final de semana, no sábado, no domingo, que eu tenho alguns amigos, né, que jogam CSGO, Battlefield 4 ainda, nem o 5, eu nunca comprei o Battlefield 5, pra vocês terem ideia, mas alguns amigos, às vezes, jogam Battlefield 4, às vezes jogam aí o Call of Duty Warzone, tem um pessoal aí que tá jogando aí, agora, Valorante, né, esse jogo novo, eu ainda nem joguei, consegui a Kay, e eu só jogo no final de semana ou outro, eu não sou viciado em jogo, porque, assim, mesmo sendo um cara novo, eu tenho uma mente aí que me tira dessa parada de jogo, dessa parada de ficar no PC o dia todo, porque, pra mim, isso é um passivo, tipo, na minha cabeça, se eu estiver jogando pela semana, eu tô perdendo de ganhar dinheiro, tô perdendo de produzir, tô perdendo de fazer esse tipo de coisa, tá? Então, eu simplesmente não jogo, é uma coisa, pode ser uma coisa errada da minha cabeça, mas eu não jogo, tá? Só um final de semanazinho, alguma coisa assim, ou, às vezes, eu faço uma live no meio da semana, tá? Mas já é pra ter um bate-papo aí com vocês, e também pra jogar, né, eu sempre gostei de jogar. As coisas que eu sou apaixonado, atualmente, aliás, que eu sempre fui, né, é PC e academia, cara, sempre gostei de academia, sempre gostei dessas paradas assim, de esporte, eu não sou um cara que joga bola, eu não sou lutador, não sou nada disso, mas eu me dei bem com a academia, eu era gordinho, velho, era gordinho, e a academia me transformou, tá? Não só corpo, mas mente também, disciplina e etc, tipo, fazer seis refeições num dia, e por aí vai. Mas é isso, pessoal, eu sempre gostei de PC e foi isso, sempre gostei de PC e decidi criar meu canal aqui, tá? Então, as contadas que eu tenho aqui no canal é trazer testes de hardware, só que aí tem uma limitação que tudo eu tenho que comprar, velho, tudo eu tenho que comprar. Então, tipo, agora eu comprei uma 1070 Ti, da Zotac, é uma GTX 1070 Ti, de 8GB, placa foda, e com o dia de uso ela deu defeito. Aí agora eu tô sem placa de vídeo, e me deu um desgosto na cabeça, sobre essa placa de vídeo, aí eu peguei e vendi minha placa mãe, uma X470, e vendi minha fonte da Corsair. Aí eu peguei e foda-se, vou comprar aqui tudo novo com garantia, porque se essa porra dá problema, eu vou mandar pra garantia. Aí eu comprei aí uma placa mãe, uma fonte, tô esperando chegar, e também comprei uma placa de vídeo, comprei uma RTX 2060, e não foi minha mãe que me deu, tá? Eu trabalho aí há muito tempo, agora eu trabalho com internet, etc. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre como ganhar dinheiro na internet, eu posso até fazer, tá? Mas nessas paradas de vender cursinho aí, como de carrego de marketing digital, não, tá? Eu não curto essas paradas de... Ah, eu compro aqui um curso de como ficar milionário, uma Vatim Marte ganha 400 reais a 4 mil, a 30 mil reais em um mês trabalhando pro seu celular, cara. Isso aí é conversa pra pôr e dormir, tá? Mas é, pessoal, aí eu tive esses problemas com as minhas peças aí, e me deu um certo desgosto, mas aí eu acabei comprando já outras, já tudo com garantia, tô esperando chegar pra voltar os vídeos aí certinho no canal, pelo menos de 3 a 4 vídeos por semana. Vocês perceberam que na semana passada aí só soltei 2 vídeos, e mesmo assim foi falando com a câmera justamente, porque não dá pra gravar, tá? Eu vou botar uma take do computador que eu tô usando aqui, um PC DDR12, pra editar esse vídeo aí vai ser uma eternidade, vai demorar umas 4 horas pra renderizar, mas fazer o quê, né? Pelo menos eu ainda tenho um PC aqui, pra não ficar sem PC. E minhas pretensões aqui no canal é sempre trazer vídeos aí sobre hardware, e também não só hardware, tecnologia, tá? Eu gosto bastante de... Opa, tá do lado errado. Eu gosto bastante de falar sobre celular, esse aqui é um iPhone 7, E eu gosto de falar sobre tecnologia em geral, não só PC. Então eu vou trazer sim análises aí de celulares, como o iPhone 7, 11, o caralho A4, e continuar com o PC. Outras coisas que foram me aparecendo aí sobre tecnologia eu vou trazendo no canal. Talvez eu faça alguns vlogs aí, não sei, futuramente, né? Não sei. O que me vier na cabeça aí, e que vocês gostarem, eu posso ir trazendo. Então sempre deixe aí uma recomendação aí de vídeo na descrição aí embaixo, beleza? E, pessoal... Eu... Bom, na minha cabeça eu não tenho... Bom, na minha cabeça eu não tenho a pretensão de viver com o YouTube, tá? Mas eu quero construir sim uma renda fixa aqui com... Não fixa, né? Porque é variável ao decorrer do meu trabalho aqui no YouTube, tá? Mas postando 3, 4 vídeos por semana, eu quero sim dar uma crescida aqui no canal, chegar em seus, sei lá, 50 mil inscritos um dia, 100 mil inscritos um dia. Eu tenho essa vontade, sempre tive. E a gente vai crescendo devagarzinho. Então, se eu tiver paciência, eu sei que algum dia eu chego lá. E sempre produzindo aí conteúdo pra vocês. Mas, basicamente, eu trabalho com internet, eu tenho uma loja no Mercado Livre, eu tô tentando abranger aí essa loja, eu tô tentando criar uma marca, vocês vão ver aí também, provavelmente, propaganda da minha loja aqui no canal. Mas tá... Tá ainda em andamento, tá? E é isso aí, tá? Então, eu trabalho com isso, eu trabalho com vendas diretas também. Eu sempre fui um cara que ganhei dinheiro com venda, tá? Desde os meus 14 anos, eu pego uma coisa, revendo, compro, vendo, compro, vendo. Vocês veem aí no canal as coisas que eu acho, que praticamente quase ninguém no YouTube acha. E eu consigo achar porque eu sou um cara que sempre procurei muito pra comprar e revender e ganhar dinheiro com esse tipo de coisa. Então, se você vê aí que eu comprei uma peça barata e tô vendendo ela, sei lá, por R$300,00 mais caro, R$400,00 mais caro, é porque é o preço ali normal dela de venda, tá? Então, não é porque eu comprei por R$2,00 ou R$2.000, que eu vou vender pelo preço que eu comprei, né? Então, é uma realidade, tá? Então, é isso, pessoal. Eu trabalho com vendas, trabalho com internet também, com um pouquinho de marketing digital, mas não essa questão aí de vender curso. Eu acho que é interessante, sim, o mercado dessa questão de venda de cursos e etc. Mas, você tem que diferenciar a venda de um curso que realmente tenha um bom proveito para as pessoas com esses cursos meia-boca aí de como ganhar dinheiro com internet que no final você só tá pagando pra alguém, né? Um afiliado e você vai vender pra outra pessoa o mesmo curso e fica um loop infinito de como ganhar dinheiro e ninguém, na verdade, ganha dinheiro, tá? As pessoas não entendem bem o que é marketing digital, mas é foda, né? É uma pica. O pessoal não sabe nem fazer marketing, velho, nem fazer um banner aí pra falar de um produto, mas é isso. Eu não tenho nenhuma parceria, eu não tenho nenhum produto patrocinado aqui no canal, então tudo vem no meu bolso. Qualquer peça que eu compro, qualquer produto que eu mostro aqui, eu tenho que comprar e mostrar pra vocês. Então, por isso que eu peço aí que vocês se liderizem aí no canal, deixem o like, se inscrevam no canal, mandem o seu canal... Me mandem o meu canal, não é o seu não, meu. Pra galera aí, pros seus amigos, pra, sei lá, pro seu cachorro, pra sua família. Manda lá no grupo da família, ó, galera, vídeo novo aqui do Yuri Rangel falando aí sobre tecnologia! Tipo isso, velho. E... E é isso, pessoal. Eu agradeço bastante pelos 5 mil inscritos aí, eu sei que a gente vai conseguir marcas aí maiores, tá? Bom, o que que eu faço da vida? Eu trabalho, tenho canal, e também estudo, tá? Eu estudo pra carreiras policiais, eu tenho o sonho de ser policial federal, eu sei que dá pra conciliar a vida de policial federal, ainda postar uns vídeos aí no YouTube, ainda tem empresa, dá pra fazer isso. Tem um cara que eu admiro bastante, que é Evandro Guedes, e o cara consegue fazer. Então, se ele consegue, eu também consigo, né? Então, é isso. Eu estudo pra carreira policial, polícia federal, e também faço faculdade, eu curso desenvolvimento de sistemas, na Estácio, desenvolvimento de sistemas. Eu ainda tô acabando o primeiro período agora, semana de prova agora, não é AD, né? Por conta do coronavírus, né? Mas o curso já é AD mesmo assim, tá? Então, eu faço tudo aqui pelo PC, e recomendo que vocês comecem uma graduação, mesmo que vocês não queiram cursar uma faculdade, mas comece alguma coisa, vê alguma coisa que você gosta, e comece uma faculdade aí, mesmo que seja AD, que seja 200 conto, ou você passa aí no Enem, mas uma coisa que eu sempre valorizo é o estudo, pessoal, porque se você tiver um ensino superior, mesmo que você nem tem pretensão de trabalhar com aquilo, algum dia você vai ter que mostrar o currículo pra uma empresa, pra alguma coisa que você for fazer, e é sempre interessante que você tenha lá um curso superior, e que você tenha o conhecimento, devido que é uma faculdade, ou que alguma coisa assim pode te trazer, tá? Que realmente é legal. não só faculdade em si, mas faça cursos, estude como você pode, então assim, uma coisa que eu sempre valorizei bastante é o estudo, então cara, estude, estude inglês, tenha inglês fluente, eu tô tentando fazer isso, mas ainda não sou bom assim, não tenho inglês fluente, mas tô tentando, estuda o que você quer, cara, você quer empreender, estuda sobre empreendimento, você quer ir pra concurso público, estuda sobre português, estuda sobre raciocínio lógico, estuda sobre direito administrativo, o concurso que você vai fazer, você tem que estudar, é basicamente isso, tá? Então estuda pro que você for fazer, tudo na vida você vai precisar estudar, cara, pra ser alguém na vida você vai precisar estudar, não só se tratando de faculdade, como eu disse, tudo na vida que você quiser, abrir um negócio, entrar numa faculdade, passar num concurso público, abrir um canal, falar sobre algum tema, você vai precisar estudar sobre aquilo ali que você quer, tá? Então é isso aí, pessoal, meu nome é Yuri Rangel, tenho 18 anos, esse aqui é o meu canal, espero que todos vocês gostem do conteúdo que eu faço aqui, e por favor, deixa também aí recomendações, do que eu posso estar trazendo aqui no canal, caso você queira interagir aí, é só eu deixar um comentário aí, falando sobre o que você acha do canal, o que você quer ver aqui no canal, pode deixar a recomendação aí, eu leio todos os comentários, e também tento responder todos à medida do possível, tá? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês fiquem bem, entrem lá no grupo do Telegram, que é o Papo de Informática, tá aí na descrição do vídeo, entra lá, que a gente já tá com mais de 500 membros, sim, já estamos aí com uma marca de mais de 500 membros, e também, é uma comemoração aí, o Telegram aí, a galera tá batendo um papo aí, bem bacana, sobre tecnologia, entra lá agora mesmo, o link aí na descrição, e é isso aí, pessoal, deixa o like, se inscreve, e muito obrigado aí pela marca de 5 mil inscritos, eu vou ficando por aqui, e até a próxima, tchau!